Música No Natal, os presentes são escolhidos consoante o gosto de cada pessoa que nos é especial para quem gosta do mar e das diferentes atividades relacionadas com o ramo náutico, há uma loja recente em Angra do Heroísmo que, de forma inovadora, corresponde aos desejos desta época. Na Náutica Azores, é possível iniciar o bichinho pela paixão das nossas águas, a variados níveis. Música Nós fazemos, portanto, a venda de motores novos e usados, somos condicionários Yamaha Marino. Também seguimos à venda de embarcações novas Powerade by Yamaha. Também fazemos venda de embarcações usadas e a manutenção das mesmas, como também a manutenção dos respectivos motores. Não só também temos esta parte, como também a parte da pesca e da caça submarina, da eletrónica náutica, dedicada também à pesca nas embarcações. Nesta época natalícia, temos aqui um produto que tanto pode ser dedicado mesmo aos mergulhadores profissionais, mas também pode ser para outras ocasiões, dado que é uma lanterna recarregável, em que ela é totalmente impermeável e estanque até 100 metros, tem uma capacidade de 300 lúmenos em potência de imagem, de projeção de luz, e tem uma particularidade muito grande, que é o interruptor, que lhe dá a intensidade da luz, é regulável, ou seja, consegue aumentar e reduzir a intensidade da luz através desse potenciómetro, que é um viósteo. Portanto, é muito útil para quem mergulhe ou mesmo para a vida do dia-a-dia, ela é perfeitamente ajustável. E pode também colocá-la no pulso e ela fica, ajusta-se através daqui, e é um preço muito acessível e acaba por ser uma prenda útil e mais generalizada, não tão focada para o mar também. Em relação a esta época natalícia, temos aqui uma excelente oferta, penso para os aumentos da pesca, nas embarcações acho que é o ideal. Temos sondas Lorentz, desde as 5 polegadas até as 12 polegadas, em que temos uma imagem completamente perfeita, praticamente do fundo, em que conseguimos ver detalhadamente os poichos debaixo da água, em que também temos aqui a parte conjunta, a parte cruzeiro, que faz também aqui a GPS. Nesta época de pandemia que estamos todos a viver, as pessoas também têm procurado como ficar impossibilitadas de viajar ou de saírem daqui e começaram a aproveitar novas coisas, coisas que não conheciam na própria ilha. E aqui deixam uma bela sugestão, que é este semi-rígido, totalmente equipado, está pronto a navegar. Ele é equipado com um motor de 25 cavalos, não é uma embarcação de uma dimensão muito grande, é de 3 metros e 80, mas é perfeitamente eficaz e segura para navegar aqui de roda da ilha. Durante o verão, muita gente optou realmente por aproveitar aquilo que é nosso e este é realmente o melhor amigo para poder conhecer a nossa ilha do lago do mar ou pelo meio ao pescar ou aproveitar e desfrutar dos bons momentos e do sol e do nosso mar, que é realmente muito rico. Para aqueles que gostam de pesca, temos várias opções. Temos canas para todos os preços, temos carretos para todos os preços, mas a nossa sugestão de Natal é para os mais pequenos. Aqueles que vão começar agora ou que querem começar, querem ter uma experiência, tivemos a liberdade de criar então estes conjuntos de cana, carrete, já vem com seda, depois pode só adquirir a amostra por um preço simbólico. A CIDADE NO BRASIL